Olá pessoal do canal, nesse vídeo vamos fazer um vídeo sobre como vai ser o próximo episódio de Ben 10 Eu postei um tempo atrás o primeiro episódio de uma série de Ben 10 que eu tô fazendo Mas o que acontece, o segundo episódio pode demorar um pouco Porque no segundo episódio eu vou fazer uma adaptação do segundo episódio da série original né Que é aquele episódio que aparece Doutor Animal e tal Então é a primeira vez Mas pra fazer esse episódio eu preciso de alguns bonecos que eu não tenho ainda Então o episódio vai demorar porque eu tento conseguir esses bonecos né Doutor Animal e alguns Aliens né Você acredita que eu não tenho 4 braços? Que tipo de coercionador de Ben 10 eu não tenho 4 braços? Mas enfim, é basicamente isso Tchau